Fala galera do canal Games Imperdíveis, aqui quem vos fala é o youtuber Tael E hoje estamos trazendo aí galera um jogo aí, um simulador como vocês bem entender Sobre o tema do Enem né cara, que a gente vai ficar aí, são dois dias de prova Que é dia 4, que é no caso esse domingo e no dia 11 no outro domingo Então pra preparar os alunos temos aqui as matérias né cara Temos aqui as matérias que a gente pode selecionar nesse aplicativo, nesse jogo Eu vou deixar na descrição aí o link do aplicativo beleza, o link do simulador Pra que vocês possam simular uma prova aí do Enem Lembrando que eu não vou estar fazendo até o final Eu vou fazer até quando der pra eu poder gravar aqui pra vocês Eu vou escolher apenas o que eu gosto aqui de fazer No caso ciências humanas, ciências de natureza, linguagem de códigos e matemática só galera Eu não vou focar em inglês e espanhol Porque eu vou focar só nessa matéria aqui Porque senão vai ficar muita coisa embolada e também não vai dar tempo Beleza galera? E eu vou colocar o mais atualizado possível 2015, 2016 e 2017 E vamos aguardar aí no ano que vem 2018 pra ficar mais atualizada né galera Vamos lá, testa esse aplicativo E vamos ver se a gente se dá bem cara O ruim é que não tem nenhuma musiquinha né Mas a gente vai colocar a música de fundo aí pra vocês Vamos a primeira questão do Enem Algumas raças de cães domésticos Tá errado né Ou cães domésticos Estranho né mano Algumas raças de cães domésticos Eu acho que tá certo sim Não consegue copular entre si Devido a grande diferença e seus tamanhos corporais Ainda assim tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies E especiação Essa especiação não ocorre devido a Oscilação genética das raças Convergência adaptativa das raças Isolamento geográfico entre as raças Seleção natural que ocorre entre as raças E manutenção do fluxo higiênico entre as raças Galera, lembrando que faz ó Faz tempo que eu não estudo galera Porque eu já passei em ensino médio há um bom tempo Estou muito enferrujado nas matérias de ensino médio Porque sabe como é que é né Que a gente termina o ensino médio A gente para de estudar e tal E a gente foca em outra matéria de estudo Não estou estudando matemática, português Estou estudando mais o inglês E também outras áreas como a área de publicidade De anúncios né cara Só essas coisas mesmo CEO Estou estudando aí técnicas de CEO E não estou estudando português Matemática e nada disso Mas eu gosto de estudar de vez em quando Redação Quem sabe eu trago aí o outro vídeo Redação Se esse vídeo aqui dá um bom feedback A gente traz o segundo vídeo Mostrando aí Como é que é o simulador de redação Espero que seja legal Espero que seja bacana Porque eu gosto de redação Redação eu sou bom Agora essas matérias aqui Eu não sei porque eu não estudei ultimamente Não estudei galera E eu não vou fazer o Enem não Estou mostrando apenas o aplicativo Bem Aqui fala sobre oscilação genética Convergência adaptativa Isolamento geográfico Entre as raças Entre as raças Algumas raças de cães domésticos Não conseguem copular entre si Devido a grande diferença Seus tamanhos corporais Galera Isso daqui parece Me parece que É Há uma diferença aqui né cara Deixa eu ver aqui Tem oscilação genética Eu acho que não Convergência adaptativa Seleção natural que ocorre Entre as raças Eu acredito que seja Seleção natural Vamos ver galera Lembrando que eu não sou expert Em nada Errou Errou feio Errou feio Errou rude E está errada a resposta A resposta certa É manutenção do fluxo gênico Entre as raças Como eu não sei quais são as raças Eu errei essa questão Vamos para a próxima É bem hardcore É bem hardcore em galera A prova do ENEM É bem hardcore É muito difícil É de um camarada comum Sem estudar nem nada Conseguir gabaritar essa prova Em uma linha de transmissão De formação de fibra ótica Quando o sinal diminui Sua intensidade Para a valor Desenvolvido A 10 dB Eu acho que é decibéis Alguma coisa assim Esse precisa ser retransmitido Isso aí é bom Para como narrador Eu aprender né Não entrando em cidades Superiores A 100 decibéis Não podem ser transmitidos Adequadamente A figura apresenta Como se dá A perda de sinal A perda óptica Pode fazer Descumprimento de onda Para certo tipo De fibra óptica Cara eu odeio Eu odeio Esse negócio de gráfico Matemática Atenuação Limitações das fibras ópticas Disponível em WWW GTA Olha GTA mano Qual é a máxima distância Em quilômetros Que um sinal Pode ser enviado Nessa fibra Se é necessário Uma retransmissão Qual é a máxima distância Em quilômetros Caramba mano Deixa eu ver aqui É pegadinha hein galera É pegadinha hein Aparentemente a gente Colocaria 6 quilômetros Mas será que é 6 quilômetros mano Pode ver lá no gráfico galera Que tá no topo ó Aqui ó Aqui pede a máxima distância Em quilômetros Aqui do lado tá quilômetros Ou você tem que colocar Apenas 6 quilômetros E aí galera Pegadinha do Enem 6 quilômetros Responder Era uma pegadinha Era É O certo é 90 Não sei O porquê que deu 90 Quem souber Deixa na descrição aí E deixe nos comentários Na verdade Ainda mais aí Meu amigo Brian Do canal aí Bando de estudiosos Matemática Responde essa questão aí Pra mim Meu amigo Brian Vamos lá galera Que mais Uma questão De química Eu acho né O biodiesel É um biocombustível Obtido a partir De fontes renováveis Que surgiu como alternativa Ao uso do diesel E petróleo Para motores de combustão interna Ele pode ser substituído Pela reação Entre triglicerídeos Presente-se em olhos vegetais E gorduras animais Cara Faz tempo que eu não estudi isso hein Daqui eu lembro Um pouquinho Entre outros E álcoois Nossa Álcoois De baixa massa molar Como metanol ou etanol A presença de um catalisador De acordo com a equação química Cara Eu era péssimo em química Mano Negócio aqui Eu era Não era muito bom não Eu era tenso Negócio de código A função química Presente no produto Que representa o biodiesel É Éter Éster Alcool Cetona Ou ácido carboxílico A função química Presente no produto Que representa o biodiesel É complicado hein Que a gente não tem nenhum dado Nem nada mano Só vem aqui um tiro No pé No escuro Álcool São alguns dos fatores Que provocam Aquecimento dos motores A combustão interna Para evitar o superaquecimento E consequentes danos A esses motores Foram desenvolvidos Os atuais sistemas de refrigeração Em que o fluido Arriciador Com propriedades especiais Circula pelo interior do motor Absorvendo o calor Que ao passar Pelo radiador Transferido Para a atmosfera Qual propriedade O fluido Arriciador Deve possuir Para cumprir Seu objetivo Com maior eficiência Alto calor Específico Alto calor Latente de fusão Baixa condutividade Térmica Baixa temperatura De evolução Alto coeficiente De dilatação Térmica Olha que questão Mano Que questão Hardcore Como é que eu vou Acertar isso aqui Se não estudei nada É meio que Hardcore Aqui tem alto calor Específico E alto calor Latente de fusão Qual propriedade Fluida Se esse ador Deve possuir Para cumprir Seu objetivo Com maior eficiência Eu vou em alto Coeficiente De dilatação Térmica Galera Aí cara Eu estava em dúvida Esses dois Acabei me lascando Galera Estava em dúvida Porque a pergunta Pessoal Presta atenção Na pergunta A pergunta Da resposta Olha só Qual propriedade O fluido Arrefecedor Deve possuir Para cumprir Seu objetivo Com maior Olha essa palavra Maior Maior Da ideia De alto Então era Ou alto calor Específico Ou alto Coeficiente De dilatação Térmica E tá aí Acabei Errando Por estar Em dúvida Mas quase acertei Vamos lá Galera Misericórdia Mais uma questão De decibes Tô lascado Tô lascado Vou perder De novo Meu amigo Brian Meu amigo Brian Do canal Bando Estudiosos De Matemática Galera Passa lá No canal Dei Lá Aproveitando Para divulgar O canal Dele E o Meu Filho Alendim Está doidão Aqui Querendo participar Do vídeo Filho E vamos lá Galera Figura 1 Apresenta O gráfico Da intensidade Em decibéis É isso Minha Da onda Sonora Emitida Por um Alto Falante Que está Em repouso E medida Por um Microfone Em função Da frequência De onda Para diferentes Distâncias Que é Milímetro 25 Milímetro 51 Milímetro E 60 Milímetro Eu acho Que é milímetro Se não for Me corrija Faz tempo Que eu não estudo Essas coisas A figura 2 Apresenta O diagrama Com a indicação De diversas Faixas Do espectro De frequência Sonora Para o modelo De alto Falante Utilizado Nesse experimento Como vocês Podem ver Meu negócio É leitura E redação Né Cara Relacionando As informações Presentes Na figura 1 E 2 Como a intensidade Sonora percebida É afetada Pelo aumento Da distância Do microfone Alto-falante Como né Como a intensidade Sonora percebida Afetada Pelo aumento Da distância Do microfone Alto-falante Olha só galera A pergunta Da resposta Quer ver Ou é letra A D Ou é Presta atenção Eu acredito Que funciona assim As questões Do Enem A pergunta Sempre dá Uma referência Resposta Aumenta Na fase Das frequências Médias Aumenta Na fase Das frequências Médias Altas Ou aumenta Na fase Das frequências Médias Baixas Olha só Mano Olha só O troll Eu entendi A referência É complicado Mano Aumenta Da distância Do microfone Ao alto-falante Cara Esse daqui É meio complicadinho Eu não sei Muita coisa Aumenta Na fase Das frequências Médias Altas Eu vou colocar Letra D Responder Errou E essa pergunta Foi troll Não deu nem Referência A resposta Diminui Na fase Das frequências Graves Se meu amigo Brian sabe A resposta Pode mandar Nos comentários Meu amigão Vamos lá Meu professor Brian E vamos lá Galera Continuar a questão Só vi A questão De matemática Essas coisas Manda português Para mim Eu gosto De português Eu estudo Português Para selecionar Um filtro solar Que apresente Absorção máxima Na faixa UVB Uma pessoa Analisou Os espectros De absorção Da radiação UV De cinco filtros Aí é raro É filtros Solares Considere A velocidade Da luz 3,0 Vezes 10 m Metros Por segundo É 1 Nm Não sei Que Nm Não seria M Não 1,0 Vezes 10 m O filtro solar Que a pessoa Deve selecionar É o V E V 3,2,1 Ué mano E onde está Esses números Ali Não entendi Essa questão Cara Galera Não entendi Essa questão Então eu vou Chutar Poxa Que eu não sei Não Não sei Não Que eu vou Já foi V E erramos É o IV Vamos lá Eu não gosto Dessas questões Aí de novo Mano Galera Eu vou chutar Essa questão Aqui Porque eu não vou ler esse texto todo Eu vou só passar pra vocês verem Como é que vai ficando E vou colocar número 2 Número 4, olha só cara Aí mais uma questão Poxa, chata mano Vamos ler galera, vamos ler Parece um mouse Parece um mouse ou que negócio de descarga Olha só a referência De novo essas questões chatas O esquema representa de maneira simplificada O processo de produção de etanol utiliza milho Como matéria-prima Se vier mais uma questão dessa vou pular mano A etapa de hidrólise da produção de etanol A partir do milho é fundamental para que A glicose seja convertida em sacarose As enzimas dessa plataforma Sejam ativadas A maceração favorita A solubilização em água O amido seja transformado Em substratos utilizáveis pela levedura Os grãos com diferentes composições químicas Sejam padronizados Vamos ver se dá a resposta Na questão A pergunta A drapa de hidrólise da produção de etanol utiliza milho É fundamental para que Hidrólise 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 Eu não sei nem o que é hidrólise Mano Por que serve hidrólise Eu não entendi muita coisa A glicose seja convertida em sacarose As enzimas dessa plataforma Sejam ativadas A maceração favorita A subliminação em água Não sei galera Eu vou chutar Eu não vou acertar uma galera Vocês podem ver que não é porque eu sou burro não Não é porque eu sou burro não É porque eu não estudei Não estudei galera Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito Cara Nunca vi Mais uma questão aí Sobre Esse ritmo aí De sacarose De De Desse negócio aí Que a gente estudou aí Que no caso aqui é biologia Misturado com química também Porque tem códigos ali Códigos mórcios Recentemente um estudo feito Em campos de trigo Mostrou que Níveis elevados de dióxido de carbono Na atmosfera Prejudica a absorção de nitrato Pelas plantas Consequentemente A qualidade nutricional Desses alimentos Pode diminuir À medida que os níveis de dióxido de carbono Na atmosfera Atingirem As estimativas Para as próximas décadas Nesse contexto A qualidade nutricional Do grão de trigo Será modificada Primeiramente Pela redução de Redução Redução Não tem nada Numa referência Mostrou que nível Levar de óxido de carbono Na atmosfera Diga a posição de nitrato Pelas plantas É Tem amido Frutose Lipídio Celulose Ou proteínas Celulose Se não me engano É um negócio da planta Né É uma Se não me engano É um negócio da planta Que ela tem E então Eu vou clicar em Celulose Não sei galera Olha Eu não estudei Aqui é só Para quem estudou Quem estudou Vai se dar bem Nessa questão Essas questões Né Porque Não é que eu sou burro Não é que eu sou burro Não me chamem de burro É porque eu não estudei Não existe gente burra Quando eu falo aí Que a pessoa A pessoa é muito burra Não é a pessoa Que é burra Galera Porque a pessoa não estudou Se a pessoa estudasse Ela não seria burra Então não julgue ninguém Por ser burro Se errar ou não Mas aqui estão Beleza Celulose Vamos lá Proteínas Nossa que sacanagem Não vou acertar uma Isso é possível Vou pular essa Beleza Que era muito grande E também Nunca acabou Mesmo se eu ler Se eu não vou acertar Vou clicar nessa Daí Chutei Errei Beleza Daqui dá para ler Vamos ler Uma pessoa abre Sua geladeira Verifica o que há dentro Depois fecha a porta Dessa geladeira Em seguida Ela tenta abrir a geladeira Novamente Mas só consegue Fazer isso Depois de exercer Uma força mais intensa Do que habitual Olha só mano Parece até Teoria da conspiração Isso A dificuldade extra Extra para reabrir A geladeira Corre porque O volume de há dentro A geladeira diminui O motor da geladeira Está funcionando Com a potência máxima Isso daqui é bom Estudar hein mano Porque a gente vai entender Por que que demora Para a geladeira abrir Que quando ela bate Normalmente algumas geladeiras Demoram para abrir de novo Força descida pelo ímã Fixada na porta A geladeira aumenta Pressão no interior Da geladeira Está abaixo Da pressão externa Temperatura do interior Da geladeira É inferior ao valor existente Antes dela ser aberta Caraca mano Olha só Essa questão vai abrir a mente Vai mostrar por que Que algumas geladeiras Demoram para abrir A porta O volume de há dentro Da geladeira diminuiu Motor da geladeira Nada a ver com o motor Eu acho que não é motor Não é possível Aqui em seguida Ela tenta conseguir abrir Depois de ser uma força Temperatura no interior da geladeira Inferiu o valor existente Antes dela ser aberta A pressão no interior da geladeira Está abaixo da pressão externa Você é burro cara Que loucura Não sei a resposta Galera vou chutar Pressão Acertei Acertei Pelo menos uma questão Foi na lógica A pressão no interior da geladeira Está abaixo da pressão externa Obviamente Aqui Provavelmente Seria essa a resposta Pelo menos uma O carvão ativado É um material que possui Elevado a teor de carbono Sendo muito utilizado Para a remoção De compostos orgânicos Volatos no meio Como um benzeno Para a remoção De compostos Utiliza A dissorção Nunca ouviu falar nisso Esse fenômeno Ocorre por meio De interações Do tipo De item moleculares Entre a superfície Do carvão absorvente E o benzeno Absorvado A substância A dissorvida Não é A dissorvida Não É a dissorvida Se vocês sabem O que é isso Manda nos comentários Porque eu nunca ouvi Falar essa palavra No caso Apresentado Entre o A dissorvente E a substância A dissorvida Ocorre a formação D Agora só falta Me colocar A dissorvida Aqui embaixo Interações Dipolo Induzido Dipolo Induzido Interações Dipolo Permanente Dipolo Permanente Caraca Mano Não sei não Galera Coloca a letra D Acertei De novo Mano Isso aí Tá melhorando Você é o bichão Meno Doido Por que você Acertei Por causa Desse daqui Que tá escrito Aqui galera Interações Dipolo Induzido Dipolo Induzido Deu uma referência A palavra No caso Ali A palavra Adissorvente Por causa Da interação Eu acredito Que uma Substância Adissorvida Ela precisa De interações Ela precisa De Sei lá Duas substâncias Como o benzeno Ali Falou sobre o benzeno E falou sobre O tal Do carvão Então tem que ter Uma interação Então galera Interaja aí Beleza Pra que esse vídeo Possa Fazer sucesso Ganhar O dia Interaja Aí Pra que a gente Vinha ter Um conteúdo Bem Adissorvido Sai que me entende Trocadilho Vamos lá galera Vamos continuar em frente Alguns tipos de Desa Olha só mano Alguns tipos de Desalinizadores Usam o processo De osmose Reversa Para obtição De água potável A partir da água salgada Nesse método Utilizas um recipiente Contendo dois compartimentos Separados por uma membrana Semipermeável E um deles Coloca-se água salgada E no outro Coloca-se água potável A aplicação de pressão mecânica No sistema Faz a água fluir De um compartimento Para o outro O movimento Das moléculas de água Através da membrana É controlado Pela pressão osmótica E pela pressão mecânica Aplicada Para que ocorra Esse processo É necessário Que os resultantes Pressões osmóticas E mecânica Apresentem Mesmo sentido Da mesma intensidade Sentidos opostos De a mesma intensidade Sentidos opostos De a maior intensidade Da pressão osmótica Mesmo sentido De maior intensidade De a pressão osmótica E sentidos opostos De maior intensidade De a pressão mecânica Caraca mano Me bugou agora hein Mas eu acho que a resposta Está sobre Alguma coisa osmótica Galera Não sei Para que ocorra o processo É necessário Que os resultantes Da pressões osmótica E mecânica Apresentem Mesmo sentido A mesma intensidade Mesmo sentidos opostos E a mesma intensidade Sentidos opostos De maior intensidade Da pressão mecânica Aí fala sobre o que Esse processo É necessário Que os resultantes De a pressão osmótica E mecânica Apresentem Movimento de moléculas De água Apresentem É controlado Pela pressão osmótica E pela pressão mecânica Aplicada É meu caso Daqui é difícil Galera Não vou acertar não hein Qual dessas questões Qual dessas respostas É a certa hein A mesma Mesmo intensidade Mas está muito óbvio Essa daqui Letra A mano Sentidos opostos De maior intensidade Mecânica Vamos nessa aí Acertei O Tael Tá mitando O Tael Tá mitando Sentidos opostos De maior intensidade E pressão mecânica Eu acredito Que foi a mais lógica E por isso que eu acertei Apesar da grande Diversidade biológica A hipótese De que a vida Da Terra Tenha sido Uma única origem Comum É aceita Pela sociedade Científica Uma evidência Que apoia Essa hipótese É a absorção De processos Biológicos Comuns De todos os seres Vivos atualmente Existente Um exemplo De tal processo É o desenvolvimento Embrionário Reprodução sexuada Respiração aeróbica Excreção urinária Sintética proteica Cara Reprodução sexuada Aqui É o mais óbvio Mano É o mais óbvio Que tem Mas tem aqui O desenvolvimento Embrionário Que pode confundir Também Respiração aeróbica Não sei Excreção urinária Eu acho que não tem Nada a ver Científica proteica Eu vou na mais óbvio Galera Se eu errar Vocês sabem né Galera Não estudei É a síntese proteica Não sei porque É a síntese proteica Mas vamos em frente A palavra biotecnologia Que eu já chudei bastante No ensino médio Surgiu no século XX Quando o cientista Herbat Boyer Introduziu a informação Responsável pela fabricação Da insulina humana Em uma bactéria Para que ela passasse Por seus substâncias Aí temos algumas referências As bactérias As bactérias modificadas por herbat boyer Passaram a produzir insulina humana Porque receberam a sequência de DNA Codificante da insulina humana A produção sintetizada por células humanas Eu acho que é essa daqui Engraçado que não veio a letra A, B, C O RNA mensageiro da insulina Um cromossomo da espécie humana Eu vou colocar a letra B Eu errei galera Errei a sequência de DNA Codificante insulina humana Era uma dessas questões Uma dessas daí de cima Eu fiquei entre a A e a B Eu errei Ah não Essa questão de novo Absorção Ah galera Eu vou chutar A epilação a laser Popularmente que se tem como Depilação a laser Negócio de laser e tal Qual é o cumprimento de onda Em NM ideal para depilação a laser Eu não vou no óbvio né cara Vamos aqui pensar Em qual que a gente vai colocar Na última a gente só lascou né cara Achou que era um número pequeno Vamos ver aqui Vamos nubar um pouco Qual é o cumprimento de onda Em NM ideal para laser E eu vou saber velho Não estudei Não estudei mano Como é que eu vou saber mano Reprovado Vou chutar galera Vou chutar nos 700 Acertei que cagada mano E você de lá é cagada velho Eu só coloquei 700 Porque eu tenho o número 7 Número 7 é o número que eu gosto Que cagada mano Vem Que viagem é essa velho Vamos lá galera Misericórdia Ah mas eu não vou ler não galera Galera lembrando que o ENEM É uma prova de resistência Para quem não sabe O ENEM é uma prova de resistência Porque as questões Você mais lê cara Do que você estuda É mais leitura Por isso que eles focam Na redação Porque se você ler bem Você vai fazer uma boa redação E se você ler aí Estudar bastante Você vai fazer uma boa redação Então é isso né galera Eu vou chutar Porque sabe como é que é mano O negócio aqui é hardcore Vou botar aqui Colocar sei lá mano Colocar um 10 segundos Aí nunca queira acertar Beleza Vamos dar uma olhada aqui Nessa questão Para demonstrar o processo De transformação de energia mecânica Em elétrica Um estudante constrói Um pequeno girador Utilizando um fio de cobre de diâmetro D Enrolado em N espiras circulares De área A Dois imãs que criam No espaço entre eles Um campo magnético uniforme De intensidade B Em um sistema de engrenagem Que lhe permite girar as espiras Em torno de um eixo Com uma frequência F Ao fazer o girador funcionar O estudante obteve Uma intensidade Uma tensão Perdoe Máxima 5 E uma corrente do circuito I Para dobrar o valor Da tensão máxima V Do girador mantendo Constante o valor Da corrente de curto I O estudante deve dobrar O número de espiras Frequência de giro Intensidade do campo magnético Áreas das espiras E o diâmetro do fio Caramba, mano Questão bem hardcore, hein Essa questão é bem hardcore E a gente não sabe Muita coisa Ah, mano Eu vou ter que chutar aí, galera Não sei O que que eu vou chutar, cara Intensidade do campo magnético Será que vai ter Alguma coisa a ver, mano? Não sei, galera Letra C Vamos lá Não era Número de espiras Estava olhando para essa letra, mano Letra A Mas não tive coragem de clicar Vamos mais duas questões Para a gente encerrar esse vídeo Beleza, garoto? Não vai dar tempo, né? Porque ela vai ficar muito grande A prova do Enem é mais de duas horas A palda euporbia milii É uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil E conhecida como coroa de Cristo Olha só que legal, mano Vou até dar uma pesquisada Para ver que planta é essa que eu nunca vi E eu gosto da planta, né? O estudo químico do látex Essa espécie forneceu mais potente Para o natural molicicida A miliamina Aí tem as referências aí Que eu não vou ler Atividade molicicida do látex Desinadenium Carinatum boys Euporbia ceaia Misericórdia Sobre bion palaria Glavatara Que língua é essa, mano? Isolamento do constituinte majoritário Baby, baby do baby do biruleibe Leib Devistas eletrônicas de farmácia Número 3 2010 Exaptado Blá, 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 blá Usa esse lácteo em água Infestada por hospedeiros Intermediários Tem o potencial para atuar no controle Dá Dengue, malária, elefantia, ascaradíase Ou esquitossomose Olha só, galera Como é que eu vou saber, mano? Eu não estudei essa questão, não Na verdade, eu não estudei para nada, né, cara? Aí temos dengue, malária Dengue, eu acho que não é Porque se fosse Nunca ouvi falar, mano Se fosse Se isso aí fosse para dengue Ou malária A gente já teria alguma coisa O pessoal falando aí na televisão, né, cara? Alguma notícia sobre isso Acho que não é não, cara Não faz sentido, né? Elefantia, ascaradíase ou esquitossomose Eu vou colocar ascaradíase Aí, era uma dessas duas, tá vendo? Esquitossomose ou ascaradíase E acabei errando Beleza E vamos Essa daqui A gente vai ser a última, galera Não pode, caramba Não pode ir para lá, não Toma Brinca aí Essa questão aqui, galera Parece até uma pipa, né? Olha só o formato Uma pipa Ou um Um origami, né? Galera, essa vai ser a última questão Que eu vou responder Senão o vídeo vai ficar grande E eu não vou ler não, hein? Não vou ler não Eu vou ler só um pouco Só Fusivo dispositivo de proteção Contra sobrecorrente e circuito Tá Qual é o máximo valor da tensão? O Para qual o fusivo não queime? Misericórdia Nunca que eu vou acertar isso Não tenho 7? Brincadeira, tá, galera? Vamos ver aqui O 20V O 40V O 60V O 120V O 75V Qual o número que não vai fazer ele queimar, mano? O único número que não tem aqui é o 75, né? Os outros tem, ó 20 40, né? 60 120 Com o máximo valor da tensão Vou colocar É uma dessas daqui, galera 60 120 75 Eu vou em 75 É o máximo que tem Aí era o 120 Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo Desse jogo Desse simulador Eu vou ficando por aqui Eu vou sair chutando aqui, galera Numa letra que eu escolher E eu vou escolher Essa questão É... Número C Número C, não Letra C, galera Porque confundi aqui Então eu vou sair clicando aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Imperdível embaixo E inscreva-se em nosso canal Para não perder novos conteúdos Esse vídeo dê um bom feedback A gente vai trazer mais um aplicativo do Enem Para ajudar vocês Porém, falando aí Sobre a redação Que é o nosso forte A gente gosta de redação Faz tempo que a gente não faz uma A gente vai se preparar E vai postar para vocês Redação do Enem Se não me engano É no outro domingo Não é nesse dia 4 Então fiquem ligados aí E a gente vai ficando por aqui Espero que vocês venham E espero que eu tenha ajudado vocês Então até o próximo vídeo O link do aplicativo Vai estar na descrição E falou galera Obrigado pela força de todos vocês E me perdoem Pela minha nubice do Enem Esse é o tal do Mula E aí E aí E aí E aí E aí